Esse animal já foi campeão do Colorado, um dos principais rodeios do cutiano e está embarcado hoje numa potra difícil e bastante competente dentro da arena. Ok, agora nós temos que o Meli Luiz Augusto Moraes, é cheiro de malícia! É cheiro de malícia! Luciano, me permita, me permita, deixa eu te interrover aqui. Aqui no... vai lá. Abriu a porteira, é cheiro de malícia da WWE! Luiz Augusto Moraes, é o de malícia, é WF de Novo Horizonte, pode pegar! Luciano de Oliveira. Segura, segura gente! Quem gostou dessa apresentação, chegou a hora de bater palmas para o Meninos do Roder em Cavalo. Chegou a hora de bater palmas para esse cutiano sensacional, Cleiton Moreira! É a Copa Roseta Cutiano trazendo os novos talentos do Roder em Cavalo no estilo cutiano e ele aproveita, cheiro de malícia, quase sai do arreio, pendido de lado. Ele é focado até os oito segundos, esporiando um dos principais animais do Roder em Cavalos. Passada perfeita, na semifinal ele pontua. Olha, Léo, na semifinal ele pontua e monta um dos melhores animais do Brasil. Em nome de todos os membros da equipe Roseta, vamos nessa montaria. A Bruna Viola acompanhando o nosso rodeio ali. Difícilmente a gente vê os artistas acompanhando ao vivo o nosso rodeio. Isso mostra o respeito, mostra o amor ao rodeio. E olha a nota, 89 pontos. Aí é Roseta! Cleiton Moreira, já vão começar de topada bruta, Cleiton! Topada bruta, Flávio Fonseca, amor do esporte de guerra. É magra de fulho, se os dois fazerem o que sabem na voz de Luciano de Oliveira, podemos abrir com chave de ouro. Muito bem, Luciano, começa a disputa semifinal do cutiano agora. E um detalhe, pode colocar um cowboy na final ou pode tirar. E o detalhe é aquele dali, é a Roseta, é de baixo pra cima, puxando lá em cima. Como manda o figurino, os cavalos foram escolhidos a dedo pra essa semifinal. Vai ser uma disputa de gigante, aguardando a nota que Flávio Fonseca, Cleiton. Título e final, o campeão nacional vai faturar uma casa já com energia solar em nome da Eco Power. Na voz do Luciano de Oliveira, agora é hora, pra cima Felipe Mariano! Ele, ele, Felipe Mariano dos Santos, representante de Deodápolis! A pôdra é saudade! A saudade do Zé Guicard e do Breiro mandou pra fora, vai Felipe, Felipe, Felipe! É suma do docente! De cabeça preta, na copa, com o seta de cutiano, nos oito, pode pegar o Felipe! Luciano de Oliveira Você que quer aprender a montar no cutiano, agora eu chamo a atenção pra vocês olharem no sistema de imagem do Matias, em 4K. A definição é total. Olha a pegada desse cowboy na rédea cavaleira, ó. E olha como ele vai flexionando o joelho, ó. Como ele puxa, a regra do Rodem Carvalho diz o seguinte, não adianta só parar os oito segundos. Você tem que parar esporiando, esbanjando o estilo, se doando totalmente os oito segundos da montaria. E é o que o Felipe faz, ó. Ele consegue esporiar, consegue neutralizar os pulos. E ele muito leve, muito solto. Ele consegue bailar aí em cima do animal e fazer bem a parte dele, aguardando nota! Adora, Bruna! Quem quebrou na viola, solta o gritão aí! Daqui a pouquinho tem um show de viola! Aí preparando agora, é a versão Caldeira Brantiga, apresentante de Deuda, por isso. Arima pra ele, a bruxa, a tropa do Zagicardi do Breno! Abriu a portina pra ele e deixa a bola tocar. É a bruxa do Zagicardi do Breno, é a bruxa! Bonita apresentação! A integrante da Copa, gocetando o cutiano, pode pegar! Luciano. De Oliveira. Tá aí os trabalhos do atual campeão de Deodápolis! Atual campeão de Aparecido Tabuado! É o Jefim, é o nosso camisa número 11! A última contratação da temporada e o homem vem pra acabar com o queijo de Minas e estrovar o piquinho do Goiás! Porque olha o tanto que esse homem esporia, eu sou fã dele! Puxa e espora, mostra que tem domínio, catacurto na rédea cavaleira e deixa o animal pular! Passada grande! Ressaltar os trabalhos da nossa dupla de madrinheira, fazendo o trabalho perfeito, aguardando o nosso! Gente, por favor! Agora, agora eu trago ele que fica presente na cidade de Herculândia do Paraná! Na minha opinião, um dos mais completos dessa modalidade! Os amigos do Tabuado torcem pra ele! Ele veio de Herculândia do Paraná, nem mal secretária! É a secretária! É do Luizão, é do Fernando, é vale da piedade! Puxando e levando! Saem de voltão do agulho, pode pegar o Rodrigo Pedro Rosa! Luciano de Oliveira Tá aí os trabalhos de Rodrigo Pedro Rosa e uma das marcas registradas dele, ele vai fazer ali agora, ó! É ajoelhar e agradecer a Deus! Tricampeão nacional pela Copa Roseta de Cutiano! O homem é campeão de Fernandópolis! Campeão de Cacilândia! Um superstar do Rodem Cavalos no Cutiano! Parada boa, parada grande! Boa, Rodrigo Pedro Rosa! Aguardando nota! Você está na Expo Car! 2024! A maior nota do Rodem Cavalos até agora! 90.75! Transcrição e Legendas Pedro Rosa!